Música Então agora meus amores, peguem o caderno de matemática Porque nós vamos continuar as nossas tarefas no caderno, ok? Vamos fazer o cabeçalho? Colégio, evolução e crescimento Mogi das Cruzes, vírgula 29 de maio de 2020 Na linha de baixo, o seu nome Na outra, disciplina, dois pontos, matemática Pulem uma linha, exercício 1 Vamos multiplicar Aqui pessoal, são algumas multiplicações Eu sei que a tabuada do 2, do 3, do 4, até a do 5 A gente lembra com mais facilidade Então eu desafiei vocês aqui A lembrar, a ativar aí na memória de vocês Resultado da tabuada do 5 em diante, tá bom? Então, resolve essas multiplicações Tabuada do 8, tabuada do 7, tabuada do 6, ok? E retorna porque tem o exercício 2 O exercício 2, pessoal, eu vou explicar passo a passo Prestem bastante atenção Primeira coisa Precisa usar a régua É indispensável, pessoal Olha como a tabela da pro tá bem retinha Então é assim que tem que ficar no seu caderno Se você não usa régua, não fica reto Se você não faz retinho Os números ficam desorganizados E aí os valores começam a ficar atrapalhados Isso pode dificultar a resolução do exercício Então, ó Precisa ter linhas bem retas Quantidade certa de linhas e colunas Então seriam 10 linhas e 10 colunas, ok? Então, primeira coisa Usar a régua, fazer reto Segunda coisa Quantidade certinha de colunas e linhas Segunda Terceira coisa que precisa pensar aqui Alguns resultados eu já coloquei Então você precisa inserir dentro de cada quadradinho Esses resultados aqui Depois que você copiou a quantidade correta de números A quantidade correta de colunas A quantidade correta de linhas Aí você vai começar a resolver as multiplicações É só fazer a tabuada por linha, ó Linha 1, todos os resultados da tabuada do 1 Linha 2, vai vir todos os resultados da tabuada do 2 Eu já coloquei alguns Você completa Então, ó Usando a tabuada do 2 como exemplo 2 vezes 2, 4 Já tá aí 2 vezes 3, 6 Já tá aí E 2 vezes 4 Não coloquei Você completa E 2 vezes 5 Não coloquei Você completa 2 vezes 6 Eu coloquei É 12 2 vezes 7 Também eu coloquei É 14 2 vezes 8 Não 2 vezes 9 Também não 2 vezes 10 Também não Aí você completa Ok? Recapitulando Usa a régua Faz as linhas bem retinhas Colunas bem retinhas 10 linhas 10 colunas Fez isso Coloca os números Que a Pro já indicou Terminou de colocar os números Exatamente nos lugares Que eu indiquei Vem completando A tabuada Aonde não tem resultado Ok? Prestem bastante atenção Se organizem E caprichem no caderno Eu também Eu também Eu também As crianças